Conta essa história aí, brother. Pablo Escobar e Eurico Miranda. Vamos lá. Filmes. Filmes. Filmes são muito legais. Ação. Ação, tem filme de ação. The Rock. The Rock é um ator de filme de ação. Um ator de filme. É um ator de filme. Mas, Link, eu gosto muito de filme. Eu também. Eu sei que você gosta bastante. Só que eu fiquei pensando assim, cara, eu gosto tanto de filme, que iria conseguir ganhar dinheiro com eles. Ah, na KTO, o site, o melhor site de aposta que existe. Na KTO não é só futebol, não. Não é só basquete, não é só NFL, não é só UFC. Não. Na KTO dá pra apostar até no Oscar, meu amigo. Ah, o mamilo ficou duro. É verdade isso. Dá pra apostar no Oscar. Dá pra ganhar dinheiro. Meu Deus. Dá pra ganhar dinheiro com o Oscar. E aí, então, mais ou menos, vai sair tipo assim, o filme que vai ganhar o melhor filme. Cara, roteirista, melhor ator, pode olhar todas as categorias, uma dica aí, tu pode olhar já as outras premiações, como é que elas foram, a relação dos últimos anos, se existir uma paridade de premiação. Provavelmente as odds vão ser compatíveis a isso. Mas aí vai ter o risco de dar uma olhadinha. É fácil, a KTO é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, é fácil de falar com as pessoas da KTO. Como assim? Como é que eu falo com a grande KTO? É, pelo Instagram. Ah, o Instagram? KTO Underline Brasil. KTO Underline Brasil. As pessoas vão me responder o que eu perguntar pra lá. Isso. Que maneiro, cara. É muito bom. Bom, mas assim, será que tem alguma, sei lá, você dá uma moralzinha aí, história pros brothers? Cupom? Você achou que falava. Eu achei que você ia falar do cupom, cara. Eu ia falar do cupom. Não sei porque, parece até que tá roteirizado. Tem um cupom HPB, de história pros brothers, que o pessoal tá pensando, ah, nunca fui um cara muito esporte, nunca fui uma mina muito empolgada com aposta, mas, pô, Oscar era, né? Aí, tem um presente aí pra você, a primeira aposta que você for fazer, chegar com o cupomzinho HPB lá, e a grana que você botar, vai ter 20% de volta. Ou CG, botou 100 reais, vai ficar com 120. Botou mil reais, vai ficar com 1.200, essa primeira aposta. Fácil, fácil. Fácil, fácil. E, Alexandre, eu acho que um programaço seria você juntar os seus amigos e amigas, pegar aquela pipoquita, ficar assistindo o Oscar e todo mundo... Encher a cara, pegar um spray de merengue... Calma. Fazer aquela cena de amor. E apostar no Oscar. Olha que rolê legal. Juntos, assim. É, todo mundo junto assistindo. Caralho. E aí, pô, eu apostei nesse, apostei naquele. Dá vontade de fazer real, né? Eu tô muito afim. Isso é o esquema. Fica aí a dica do Strapers Brothers com cupom, com ajuda, fácil de entrar em contato. O que você quer mais? Não quer mais nada. Não quer mais nada. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Alexandre Níquel. O Menino Eurico. O Menino Eurico é uma lenda. Herói é forte. Não, mas é uma das seguras... Mais importantes da tua vida futebolística. Ah, é. Top 5? Lógico. Importantes, você quer dizer, de tamanho, né? De relevância. Relevância, com certeza. Acho que todo vascaíno tem algumas figuras. Eu acho que o top 5 de todo vascaíno... Vai estar o Romário, vai estar o Edmundo. Vai, Edmundo, o animal, pô. Vai estar... Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano vai estar o presidente. E o Dinamite. Dinamite, é. Mas o Dinamite, ele teve a jornada do herói inverso, né? Viveu o suficiente pra se tornar vilão, né? Que quando ele se tornou presidente, o Vasco, né? Não foi muito legal. A galera tá vendo ainda o que tá acontecendo. Inclusive, puxamos o nosso querido Grêmio, né? Parece muito uma mesa redonda, né? Fui conversando. Mas puxamos o Grêmio pra baixo conosco, porque a amizade é isso, Níquel. É atrapalhar os amigos. Não, mas vai estar lá. Vai ter esse jogo dia 10 de setembro. Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio na arena. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos estar lá. Vamos, com certeza. Fazendo uma sessão de autógrafos. É muito caralho caralho com a sessão de autógrafos e não é ninguém. Coisa mais normal, tá? Que acontece. É muito deprê. É muito, é muito deprê. Nós vamos estar lá fazendo uma sessão de autógrafos na arena. É verdade. Pô, mas é provável que alguém vá. Não, acho que vai encontrar alguém. É, né? Com certeza. É verdade. Alguém. É, não. Alguém vai. Quando invadiu o campo. É verdade. Bem, Alexandre Nica, agora que eu tô falando com você sobre Euriquinho, eu quero deixar claro primeiro, antes de eu falar sobre o fatídico dia, onde rolou o encontro das duas lendas, que é um pouco mitológico, tá? Não é ciência. Não é ciência. Não é ciência. Mas é um encontro. Esse não é ciência, eu não esperava. Eu não esperava. Ah, mas enfim. Mas o... Quando eu falar dos dois, eu quero falar do Euriquinho. Porque o Euriquinho, cara, ele representa... Hoje, nessa minha vinda pra São Paulo, eu tô bem bairrista, como você comentou esses dias, e o Euriquinho Miranda só corrobora pra essa hipótese que você tem, porque ele não valia a porra nenhuma, tá ligado? Nada. O Torrico Miranda, né? Assim que nós chamamos ele internamente, ele é uma figura que... Cara, tem uns esquemas que eu vou dar uma pincelada aqui, mas tem outras paradas que é foda, entendeu? E, pô, o Vasco ia muito bem, né? O Vasco ia muito bem. Fazia rolar as coisas. Fazia. Tudo bem que no final, 2010 ali, 2000 e... Acho que 2009 que ele saiu. É... Acho que foi por aí. O Vasco já tava mal. Mas, pô, teve o ápice com o Eurico Miranda. E o Eurico Miranda, ele não era um presidente passivo. Pelo contrário. Era ativo até demais. Como assim, ele cobrava os... Participava de tudo. De tudo. Parecia que todo treino tinha envolvimento, tudo tinha... O Eurico Miranda, ele era um cara realmente apaixonado pela parada. Talvez por dinheiro. Talvez pela parada, mas... Não, aí não é só dinheiro, cara. É, então. Tanto envolvimento assim, não é só dinheiro. É, é a impressão que dá. Mas o Eurico Miranda, ele tem uma vibe bicheiro muito forte. Ele era bicheiro? Ah, não vou falar... Não vou falar que era, mas nem fudendo. Mas tem gente que acredita. Tem gente. Existem hipóteses que ele tinha envolvimento. Uma grande parceria da Boa Saúde. É uma galera que defende essa ideia que... Ele é a gema do Rio de Janeiro mesmo. É um cara bem cariocão. Bem, Alexandre Níquio, o rei da mutreta, da sacanagem, do esqueminha, do Diego Django, nosso querido Eurico Miranda, ele nasceu em 1944. Um ano pra acabar a Segunda Guerra Mundial. E o Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, que é o nome dele, nasceu no Rio de Janeiro. E ele faleceu recentemente, em 2019. Faleceu, teve um problema, vou falar um pouquinho da morte dele depois. Mas o que acontece? Ele foi o presidente mais famoso, de longe, da história do Vasco. E ele foi vice de 1990 a 2000. E ele foi presidente em 2001 a 2008. Aí depois em 2015... Em 2008 ele sai, em 2015 ele volta. A 2018. Foi bem velhinho mesmo. E ele tava lá. Um ano depois ele morre. Então... Foi até não dar. Foi até não dar. Justamente. E novamente, parece que o cara era apaixonado mesmo. Sim. Cara, não tem um negócio pra fazer um ano antes de morrer. É, pois é. Bem, quando o Vasco ganhou... As paradas mais maneiras do Vasco é 97, Campeonato Brasileiro. Libertadores em 98. João Avelã em 2000 e Mercosul em 2000 também. 100% Eurico no meio. Só vitória. Só vitória. E Eurico tava lá 100%. Mas, muita gente não sabe que o Torrico Miranda, ele também teve uma participação na política brasileira. Pra você ver como ele era sujo. O Eurico Miranda, em 1990, ele até se candidatou em 90, pelo PL, mas ele não conseguiu. Ah, o que? Prefeito do Rio? Ah, deputado federal, desculpa. Deputado federal, mas em 94 ele se candidatou pelo PPB e aí foi eleito deputado e vice do Vasco. Na época, assim... Job, o que seu pai faz? Ah, ele é vice-presidente do Vasco e deputado federal pelo PPB. É isso. A jornada dupla. Ah. É bom que consegue se apresentar mais rápido. Em 1998, ele foi eleito novamente, mas em 2001, e já teve uma começada treta, ele foi caçado, 2001, porque ele efetuou uma operação de câmbio não autorizada. Hum... Fica aí, né? Eu... Interprete. Tô com o Eurico nessa. Hum... Vamos defender o Eurico? Operação de câmbio... Não autorizada. Então, tem que estar pedindo autorização pra tocar dinheiro? Opa! Eu quero... Será? O que é uma operação de câmbio? É o cara me dá uns dólares, eu dou uns reais... Ah, fazer o... Por quê? Porque é isso. Porque é a máfia da casa de câmbio. Hum... Mas, graças a Deus, a cripto vai acabar com isso. Do nada. Mas vai mesmo. Do nada. Já está acabando. Inclusive... Hum... Não precisa pagar pra trocadinha. Não precisa. Não, tô dizendo que existem moedas que têm paridade com o dólar. Uhum... E que tu não é considerado um câmbio. Não. Não é? Não. Tu pode ir num site de compra de criptomoedas e comprar um dólar. Entendi. Entendi. Tem paridade com o dólar. Não é ilegal. Não. Então não é legal, não? Não, não. Então é isso aí. Tô nem aí, caguei. É isso aí, rapaziada. Bem, Alexandre Henrique, o Eurico Miranda já mudando de assunto pra fugir dessa problemática fiscal. É... O Eurico Miranda concorreu em 2002. Foi caçado, mas voltou. E ele não foi eleito, mas aí ele perdeu a imunidade parlamentar. Então ele tava na mira. Tava na mira, tava todo mundo meio que que vai acontecer. Mas conseguiu se safar do jeitinho dele. Que a gente, né... Muita coisa, muita coisa, melhor não falar. Muita coisa deixa quieto. O Eurico é uma figura muito obscura. Em 2006, Alexandre Henrique, o nosso querido volta a se candidatar, mas ele teve a sua candidatura interferida pelo... Indeferida, na verdade, desculpa. Indeferida pelo TRE do Rio de Janeiro. Por quê? A juíza, a Jaqueline Montenegro, ela usou um argumento que é falta de condições morais pra exercer o mandato. Falou, cara. Resumindo, é falcatrô demais. Até pra andar com a gente. É. Foi isso aí. Falaram aí, isso aí. Ah, mas ela tem que apresentar... Ah, então, ó. O Eurico, ele recorreu à decisão e ele teve e depois ele conseguiu. Ele recorreu e conseguiu. Tá certo ele. Certo. A não ser que ela prove que tem alguma coisa... Ah, porque falta moral. É. Mas o que acontece... Até agora, dois anos é pra Eurico. Cara, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho as informações certas. Porque o time tá tudo devendo dinheiro. É, tem uns lances de... Ninguém paga imposto. E de imposto. E não só de imposto, coisa trabalhista. Ah, bagulho trabalhista. Te lembra que ano passado tinha aquele jogador... Não sei se era o jogador do Cruzeiro, o Dedé. Que aí o Cruzeiro tava devendo, sei lá, 200 milhões, cara. Porque era uma multa trabalhista, uma parada do tipo, assim. Tem essas paradas, assim, né? Mas às vezes os clubes negociam na esperança do jogador receber, né? Porque, beleza, quer cobrar 200 milhões? Tá, a gente tá devendo tá aí. Fica aí quanto... Quero ver pegar os 200 milhões, né? É, justamente. Então, né? Tem muito jogador que negocia. Pois é, em 2006... É... O que vai acontecer, né, galera? Em 2006, o Eurico Miranda, ele vai ter um novo processo. Porque ele gostava de tomar uns processos, né, galera? Não curtia muito a vibe dele. Mas agora pro Apropriação em Débita, que foi o resultado da CPI. Basicamente, falando que ele... O salário que o jogador recebia era X na carteira, mas era maior na... Pouquinho por fora. É, praticamente. Pra não pagar... Tipo, o INSS. Romário ganhava 900 reais na carteira. Salário mínimo, é. Tudo pra não pagar... INSS, principalmente. Lesou o INSS. Foi isso que a CPI chegou na conclusão. Que o Eurico Miranda fez isso. Se o Eurico Miranda tivesse um canal de anarco-capitalismo, ele seria um herói, né? Mas como ele é do Rio de Janeiro, ele é um herói também, né? Vamos ser sinceros. Que no Rio não é lá tão diferente. Uma coisa muito interessante, que o Eurico Miranda também teve de participação, foi com a Globo. A novela Eurico e Globo, meu amigo. Nossa Senhora. Eurico é... Globamente. Globo, lixo, está na boca de Eurico há muito tempo antes. Porque o que aconteceu? Rolou a Copa João Avelange. E nessa Copa, o Alambrado caiu. Era Vasco e São Caetano. E... Rolou, né? Tava, pô, lotado. Lotado, lotado. E aí caiu... Acho que São Januário, se eu não me engano mesmo. E aí quando caiu... É... Então, aí vai começar as lendas que talvez eu traga informação inacurada. Vou deixar isso claro. Mas é que... Mas tu é vascaíno, tem local de fala. É, eu acho que eu vou puxar um pouquinho. Tu pode mentir, tem local de fala. É, então eu vou, né? Tentando defender, que é ciência, como você disse. Eu vou tentar, vou avisar as coisas. Disclaimer antes. Pode ser migué, em memória afetiva, né? Enfim. Mas a questão é... Quando caiu, o nosso querido Galvão Bueno estava narrando o jogo. Está narrando todos os jogos. Cuida que tu está andando em solo delicado. Se tu falar mal do Galvão... Não, não, não. Tá, pode continuar. Você gostou muito do Galvão. Não, o Galvão é maneiro. Mas aí, tipo assim, quando caiu, apareceu a polícia, apareceu. Todo mundo já começou a dar um suporte. Mas a galera, acho que até morreu... Não, 168 pessoas se feriram e ninguém morreu, mas ficou ruim assim. E o jogo não parou. Quer dizer, o jogo parou, mas o jogo não foi cancelado. Porque, segundo o Vasco... Os Vasco caímos, enfim. O que aconteceu foi o seguinte. Quando caiu, chegou a polícia, chegou todo mundo. O Galvão Bueno estava elogiando. Pô, chegou todo mundo rapidinho. Só que aí disseram que cortou... Sempre assim, né? Cortou a transmissão da Globo. E aí, alguns minutos depois, volta com o Galvão Bueno falando muito mal. Que não devia mais ter jogo, porque o jogo continuou depois. Mas o Eurico Minado falou. Eu cheguei pra polícia. Eu perguntei se dava pra ter jogo. Eles falaram que dava. Entendeu? Uhum. Então, essas são as narrativas. Enquanto a Globo... Globo lixo. Falou que, pô, na verdade não. Que não devia ter. Que é um absurdo. E aí, Eurico Minado ficou putaço com a Globo. E se tem algo? Que você e você ouvinte... Que já se inscreveu no canal. Que já deixou um comentário. Já botou no sininho lá o cliquezinho. E comentou que... Eu tenho medo de Eurico. Esse é o seu comentário. Eu tenho medo de Eurico. Você ouvinte, não pode fazer... É deixar Eurico puto. Não pode. Eurico Minado. O que ele fez? Então, no último jogo da Copa... Não era final. Eu confundi. No último jogo da Copa, João Avelange, o Vasco entrou em campo com a logo da SBT. É meio bom. Isso aí é bom. E, de acordo com o Silvio Santos, ele não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. Não fazia a menor ideia. Só entrou o Vasco com o... E o Vasco ganhou. E aí, nós temos aquela abertura. Tá ligado aqueles VT de fim de ano? O SBT tinha um também. E terminava com o Romário fazendo gol e apontando a mãozinha pra Lula. O SBT. É do caralho, tá ligado? Isso é bom demais. É bom pra caralho. E, na época, o SBT era muito grande. Eu acho que as pessoas mais novas não sabem que o SBT era, tipo, 50% da Globo. De influência. Não é mais ou menos isso? Não sei, cara. 40%, 30%? Estaria por aí. Pode ser, eu aceito também. Mas era uma parada. Hoje é bem menor, né? Em comparação à Globo, obviamente. Mas, na época, era uma parada, assim. Era uma disputa acirrada várias vezes. Bem, Alexandre Niki, então, né? Como eu tô falando com você, o Eurico Miranda é essa figura contraditória, complexa, obscura que faz todo mundo se encantar. Bem, no dia 12 de março, ele teve um problema, um câncer no cérebro. Ele faleceu nesse dia de 2019. Tá? Agora eu vou contar um pouquinho sobre Pablo Escobar. Né? Que eu contei um pouquinho de Eurico. Rolou aquela nostalgiazinha, rolou aquela coisa emotiva. E agora eu quero falar de Pablo Escobar, porque, rapaz, em 1990, era Libertadores. Teremos um jogo de Vasco da Gama e Atlético Nacional, que é um time da Colômbia. 1990? Isso. Eles se enfrentaram nas quartas, né? E o que aconteceu? Na partida, rolou caos. Posso dizer que, basicamente, suborno, ameaça e tudo de ruim. É isso que eu posso dizer. Como tem que ser. Como o futebol deveria ser de verdade. Bem, acontece. Vamos começar um pouquinho diante. Em 22 de agosto, no mesmo ano, o Vasco jogou no Maracanã contra o time colombiano, contra o Atlético Nacional, e foi 0x0. No Maracanã. O Vasco caindo pra caramba lá, gritando. E o Vasco, infelizmente, não conseguiu. Então, a vaga seria decidida em Medellín. Né? Lá na Colômbia. E aí, Alexandre, o que acontece? O Atlético Nacional ganhou do Vasco, por 2x0, lá em Medellín. E o resultado foi questionável. Porque, algum tempo depois, um dos três árbitros que apitaram o bagulho, apitaram o jogo, um cara chamado Otelo Roberto, ele disse o seguinte pro Globo Esporte, ó. No dia da partida, estávamos tomando café da manhã no hotel, e apareceram três senhores, e disseram que queriam uma arbitragem parcial. Que o povo colombiano precisava de uma vitória. E aí, ofereceram dinheiro pra gente. Imparcialidade colombiana. Tá ligado? E aí, né? Na hora, o cara falou, putz, então, não tem como, né? Não vai rolar isso daí. E o cara foi ficando cada vez mais puto. Nessa ameaça. O que acontece? É uma outra coisa importante, que o juiz Juan Cardelino e o José Martínez, eles concordaram, falaram que tentaram subornar o trio e que não foi aceito. Quando rolou o jogo, pareceu que favoreceu o time da Colômbia. Aparentemente. É, os podem não ter aceito, mas a pressão tá dada. A pressão tá dada. No vestiário, vários homens armados. Como tem que ser também. Futebol de verdade, né? Contra o futebol moderno, né? E a galera tava lá armada e o Eurico Miranda viu aquilo tudo, viu, todo mundo falando, cara, pera, pera, pera. Não dá. Tem algo errado. E o Eurico falou, não, 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 meu amigão, eu vou na Comembol, eu vou correr atrás e não vou deixar, esse jogo vai ter que ser cancelado. Eurico Miranda versus o cartel de Medellín. Mas a gente não sabe que o cartel de Medellín, do Pablo Escobar, né? A lenda, né? Ele, no décado de 80, década de 90, pô, fazia 30 bi por ano. Tá? Era realmente estúpido, assim, né? Muita venda de cocaína, né? Enfim. E uma coisa que é interessante é que o Pablo Escobar, que poderia estar numa semana fez bonito, mas vacilou feio, que ele ajudava a galera muito lá na Colômbia, assim. É, naquele, na série maravilhosa do Escobar, né? O Narcos, sempre tem aquela galera que rezava pro Pablo, né? Que tinha o santinho do Pablo. Então, ajudaram... Ajudou uma galera, ajudou uma galera. E aí, pô... Pagava faculdade... Isso. Não, e ele começou a financiar time de futebol, tá ligado? E essa parada era muito... Muito pensada, assim, do cara... Mandou muita gente pra estudar nos Estados Unidos, né? Mandou muito... E pagava faculdade, o cara meio que... Beleza, seguiu a vida, se formou e tal. Seguia, mas o cara tava meio que... Eu tenho um advogado numa empresa grande, tal lugar, que deve o favor, assim. É, pô. Ou que se eu ligar o telefone agora ele vai fazer... Vai dar moral. E, pô... Não necessariamente matar uma pessoa, mas... Não é lógico, não dá moral, pô. É. Dá moral, ajudou uma galera, com certeza. É uma figura complexa também assim como o Eurico Miranda, por isso que é o embate de gigantes aqui, né? Bem, de qualquer forma, né, o dinheiro que ele começou a investir no futebol fez com que os times colombianos ganhassem destaque mundialmente. O próprio Atlético Nacional, ele, pô, ganhou 1989 a sua primeira Libertadores, e o filho do Pablo Escobar nega esse envolvimento do Pablo Escobar. O Nacional do Uruguai, tu falou? Atlético Nacional da Colômbia. De Medellín. É, né, da Colômbia. O filho do Pablo Escobar, ele nega, ele fala, tipo assim, putz, então, isso aí não é mentira, meu pai não tinha nenhum envolvimento. Ele até falou assim, meu pai torcia pro Independiente da Medellín, que era outro time, mas a galera falou, dava dinheiro pra todos. Tipo, Itaú em campanha presidencial, tá ligado? Vai, bota o dia na Dima, bota o dia na Marina, foda-se, tá ligado? É, basicamente isso. E aí, o lance é justamente, tipo assim, o cara investiu muita grana, os times começaram a ganhar muito, tinha muito apoio, e acredita-se que a galera que foi lá reclamar era a galera do cartel, pro time ganhar. Bem, uma coisa que é importante também deixar claro é que Medellín, Colômbia, nessa época, já estava hardcore pra caralho, assim, dá muito fordento mesmo, muito violento, tanto que... Era auge, assim. É, era o auge, era o auge. O Álvaro Ortega, ele, Ortega, não sei como pronuncie, mas ele foi assassinado em Medellín, ele é um árbitro, e ele, justamente, ele é o cara que, pô, chegou a máfia, matou o cara, por conta de resultado, né, e tudo mais, e até o campeonato foi cancelado naquele ano. Foi o jogo... Ó, tem um árbitro brasileiro, Renato Marsiglia, que ele fala justamente isso, ó. Não foram poucos os árbitros que tiveram revólver na cara. Nenhum árbitro gostava de apitar na Colômbia. As federações não deixavam. Mas não era novidade que o narcotráfico colombiano comandava o Nacional e o América de Cali. Outro time, né? E tinha muita coisa de aposta. A gente ouvia falar em reuniões de árbitros colombianos. O primeiro lateral, 100 dólares, o primeiro amarelo, 500. Se o pênalti valia 10 mil, imagina o resultado do jogo. E esse dinheiro vinha do narcotráfico. A relação era essa. Então, né? É. É. Não tenho muita dúvida. Até tem aquela parada do zagueiro assassinado, né? É, tem, tem, tem. Tem várias, tem várias, enfim, né? Eu imagino que os anos 90, até a metade dos anos 90 ali, que... Também eu lembro a gente tava vendo um negócio do Grêmio. Eu e tu, a gente tava vendo umas entrevistas dos jogadores do Grêmio, sei lá, de 95. E aí também tinha, sei lá, eles foram jogar e tinha o Higuita, que era o goleiro, lembra? O Higuita era aquele cara que defendia que nem um... Escorpião. É, escorpião, não é camaleu. E ele era amigo do Escobar, né? E aí tinha tal... Os caras... O cara tentou arrastar os caras do Grêmio pra ir tomar uma cervejinha com os covaras. Maneirasson, né? Tá. Maneirasson. Ah, a gente viu a entrevista do... É, dos caras... Paulo Nunes. Era o Paulo Nunes, o gerador. Esses caras jogavam, tipo, em 95. E diziam que se... Que os caras... Seguiam, era legal pra caralho, assim. Tipo, pra gente boa. Vamos lá, vamos lá. Vem ser meus amigos. Eles vão te adorar. Paulo Nunes é foda. A Xuxa tá igualzinho ele. É. Mas enfim. Cobra Caia também. Ele parece muita gente. Ele parece muita gente. É verdade. Menos, Xandrinico. Quando rolou esse jogo 2x0 pro time lá, pro Atlético Nacional, o Vasco perdeu, pro Quartas, o Eurico Miranda falou, ah, eu vou ter que resolver isso. E aí, meu amigo, é onde separa meninos de homens e homens de Eurico Miranda. Que é o Eurico Miranda, ele falou, eu vou lá... Sabe esse lugar aí onde era mata-hábito? Sabe isso daí? Então, eu vou lá e eu vou cancelar o jogo deles. Imagina quanto dinheiro do Fegastro pra ter aquele 2x0, tá ligado? E aí, ele fez isso. O filho dele, o filho do Eurico Miranda, o Eurico Brandão, ele até falou assim, ó, meu pai vivia repetindo a frase, a gente vai anular o jogo, a gente vai anular o jogo, a gente vai anular o jogo. Porque o juiz foi ameaçado, a equipe foi ameaçada, tinha policiais armados no vestiário. Então, o argumento... Ele repetia isso pra conseguir, tá ligado? Ele foi até a sede da Comembol, lá no Paraguai, e lá no Paraguai, ele conseguiu e foi cancelado, realmente. Eurico Miranda... E aí, uma coisa que é interessante, que um ex-dirigente que tava lá da Comembol, é aí que é a parte, né? dizem, a mitologia da parada, que o próprio Pablo Escobar foi lá. Pra... Não, é isso mesmo. Só que o Eurico Miranda foi lá, e aí, ó, olha o que o... Ildo Nejar falou. Quem é o Ildo Nejar? Eu, ex-dirigente da Comembol que tava lá na reunião. Aham. A reunião foi uma discussão violenta entre os dirigentes do Nacional de Medellín e o Eurico. O Eurico quase bateu neles. Ele não era fácil também. Eu gosto do Eurico. Imagina, cara. Muito marido. Imagina o segurança que ele não contratava pra dar com ele. Ele andava com várias seguranças e com vários advogados ao lado, o Eurico Miranda. Acho que era dois segurandos e dois advogados, a parada assim. O tempo inteiro. Que ali mesmo eu já sabia o que fazer. Até onde que eu fosse. Posso fazer? O que não dá pra fazer? É, mas é isso aí. Basicamente isso. Mas, Alexandre, o resultado foi justamente esse, né? O Vasco, ele conseguiu... Eurico Miranda, na verdade. Conseguiu cancelar o jogo e os dois times voltaram a se enfrentar no dia 13 de setembro no estádio Santa Laura no Chile. Entendeu? Não foi nenhum nem outro. Trocou de lugar, justamente. No terceiro jogo. Chegou a ver o Eurico alguma vez? Pessoalmente? É. Não. Tipo, no estádio? Não, não, não. Nunca vi, não. Nunca vi, não. É, não era nada. Eu, quando era criança, eu vi um presidente do Grêmio e pegou um autógrafo. Pegou? Que era o Fábio Koffe. E depois virou o presidente da CBF, né? Sério? Sim, o Fábio Koffe era o presidente. Pô, que maneiro, cara. Você tem ainda o autógrafo? Ah, claro que não. Não tenho nada, viu? Tenho nada. Eu nunca... Não guardei nada na minha vida. Foi na minha casa, tu sabe. Verdade, verdade, verdade. Bem, Alexandre Henrique, o Zagallo era o nosso técnico na época, né? O velho lobo. Assim que... Zagallo, Eurico e Miranda no mesmo time. Puta que pariu, hein? E aí, né? O Vasco perdeu de novo tudo isso. O Vasco perdeu de 1 a 0 e... Peça pelo lado bom. Se de repente a gente pode ter subornado o juiz de novo e o juiz fez mais dinheiro. Então alguém saiu... Alguém fez uma jornada extra e ganhou mais uma grana. Essa é a visão positiva sua? Tem que ter alguma, né, cara? Entendi, entendi. Além da história. Isso é uma história legal para o Eurico. É, a história é... Bem, uma coisa importante é que o Nacional ele foi levado para Santiago, para outro lugar, porque a Colômbia foi proibida de sediar jogos e torneio sul-americanos por 12 meses por conta do Eurico e Miranda. Por conta de tudo que aconteceu. Bagunçou, bagunçou. Pois é. Mas o lance, né, ele conseguiu esse cancelamento. Vamos falar sobre cancelamento. Cultura, né? É, cultura, cancelamento. Mas ele conseguiu essa parada basicamente porque o jogo podia estar alinhado para o outro lado, né? Mas imagina quantas vezes isso não deve ter acontecido no campeonato carioca. Ah, é? De repente por ele mesmo, né? É, não sei se por ele... Né? Bem, Alexandre, eu tô também. Mas antes de terminarmos esse episódio, eu gostaria de propor um game showzinho. Oba! Game showzinho, que é um game show que basicamente nós fazemos... É o que a gente mais gosta de fazer esse podcast. Eu gosto. Criar série. Ou filme. Ah, é? Série do Eurico. Uma série chamada Eurico. Que eu sou bom de título, modéstia à parte. Eurico, o nome da série. Pum! É um lettering grandão. Eurico. Não, Eurico. Eurico. É, isso aí é a dublagem. Mas imagina aqueles lettering que vai lá no teto quase, assim. É aqueles que tu gosta, né? Meio fino, Eurico. Avengers é o que tu gosta. Tela inteira. Não, Avengers não. Não, mas tu gosta de tela inteira de agramação dela. Tela inteira. Eu gosto... A minha referência é mais de Hunter. De lettering. É igual. Que é tipo Las Vegas. Um Las Vegasão. É igual do Avengers. O lettering é igual. Ah, é? É exatamente igual. Sério mesmo? Então eu tô viajando. Mas enfim, esse lettering irado. E eu quero que você me diga. Vamos botar um casting. Eu convido também o ouvinte. Quem ele faria... Quem ele colocaria como ator? Ele tem todo o dinheiro do mundo. Assim, com o Pablo Escobatinha. E Eurico Miranda, entre os esquemas dele. E quem seria o ator que interpretaria? Eurico Miranda, óbvio. O protagonista, então. Tem que ser cascudo. Como Eurico era. Roberto Dinamite, que é o contraponto. Importante isso. É o cara que vem pra... É a nova onda. Não era nem um cara mais novo, não. É a nova onda tentando vir, tá ligado? E o Romário. Ih, tá difícil. Que é um personagem ali... Peixe. Personagem importantíssimo ali, ó. Junto com o Eurico ali, ó. Cara... Eu... Fala, peixe. Vamos pensar. O Roberto Dinamite tem o cabelo... Ele é loiro. Ele é... Branco. Branco. A gente podia deixar ele mais bonito e botar o George Clooney. Deixar ele mais bonito. O George Clooney rola, hein? Rola. O George Clooney... Ele é muito bonito. É um pouquinho bonito demais. Ah, é. Mas é que o cinema tem... Você nunca vai num filme e depois mostra os atores reais... As pessoas reais... Na cena final. Sim, sempre é mais feio. Sempre é mais feio. É sempre mais bonito. É a mesma pessoa mais bonita. É. Se você conseguisse pegar uma bitola aí... Beleza. Subisse e dava o ator. Exatamente. Então não vai ser alguém mais feio que vai fazer. Então pode ser o George Clooney. Daria, daria, daria. George Clooney... Vamos botar ele. Tá. O Eurico Miranda... Eu posso... Vamos chegar num acordo? Tá. Quem é que tu acha? Eu gosto muito de Antônio Fagundes. Pro... Pro Dinamite? Pro Dinamite. Hum... Eu gosto muito de Antônio Fagundes. Não sei se ele tem a vitalidade. Carga pesada? Não sei se ele tem a vitalidade. Pô, mas o Antônio... Sim, é. Mas o Dinamite realmente não... Se fosse um Eurico, eu concordaria. É que o Eurico... O Eurico tem uma carta aqui que é o Antony Hopkins. Bom pra caralho. O que é? Bom pra caralho. Antony Hopkins é... Bom pra caralho. Bom pra caralho. A gente até comentou sobre o Brian Cox. Eu sou o Brian Cox do Succession, que faz o Logan Roy. Eu acho que, porra... Cara, Succession é uma série muito foda. Mas tem uma... A abertura de Succession termina com as costas do Logan Roy, assim. Eurico Miranda e talife. Ah, mas cara... Na minha cabeça é... Esse ator é tão foda. Brian Cox? Tão foda. Quem? O Cox... Que ele poderia fazer o Romário também. Só porque ele é muito... Apesar de ele não ter nada a ver, ele é tão bom... Quero poder fazer o Romário. Então a nossa... Nossa, eu aceito se... Ou o Matheus Nestergaard. Ó, tá. Eu aceito se começasse a série Eurico... Com uma prisão meio tecnológica... Juro. E aí vinha o Brian Cox algemado. E aí... Aí... O cara vinha uma parada... Vou falar, vou falar. Pode deixar, piche. Brian Cox... Eu vou falar tudo que eu sei sobre o Eurico. Tá, o Romário começa preso na série? Isso. E não explica. A série explica como que Romário... Entrou no corpo do Romário. Aos 70 anos... Terminou preso. E Brian Cox o interpreta em 2060. Bem que o Romário já é velho, né? Em 2040. Faltou algum personagem? Romário, Romário, Brian Cox velho. Mas de novo. É que o Romário tem... Romário é muito brasileiro. Tipo assim, parece muito um brasileiro. Não sei, cara. Bota um brasileiro, pô. Porque aí eu... Um caô é rei em monte. Hum... Não, caô é não, pô. Tem que ser... Tem que ser um ator que... É do corre. Como assim um ator do corre? Um ator inteligente... Que... Emicida... Como... Pô, ator... O Seu Jorge, ele faz tudo. O Seu Jorge... É, pô. Faz o Seu Jorge como policial. É que o Seu Jorge... Ele faz tudo. Ele é muito alto também, cara. Ele é alto. E o Romário é muito... É tipo assim, é muito extremo. Mas aí eu acho que... Parece que não tem nada de aparência física também, né? Mas tudo bem. Ah, tem mais ou menos. Tu acha que o Seu Jorge é parecido com o Romário? Não, não é. Mas eu tô pensando, né? Tá, aparência física? Ah... Não sei. É realmente difícil. Mas é... O Romário é muito único, né? Ele é, pô. Pra caralho. Sim, esteticamente. É, pô. É porreto. Mas o Romário... Pode ser o Romário que interprete o Romário. Ou... Pode ser eu. Tem como? Tá. Meu sonho era ser o Romário, né? Por muitos anos da minha vida. O Romário é muito pica, velho. Não, mas eu acho que... Acho que tá um bom casting, cara. Tá. De repente o Romário a gente assume que não tem como e faz em... Computação Gráfica. Will Smith. E o Will Smith vai fazer o Romário? Eu? E eles vão substituir o rosto pra ser o Romário. O Will Smith vai ser que nem o cara que faz o... Ah, o Will Smith... O Will Smith seria um bom Romário. Pensando em... Sim, sim. Eu acho que sim. E a gente substitui. Substitui o quê? Não. Ele vai fazer o Romário, mas com a roupa verde. Ah, entendi. Você quer botar o... Tipo o cara do Senhoras... No... Você baixa o Romário.png, né? E coloca. Arrasta em cima do Will Smith de verde. Sim, sim. É isso aí o esquema. Maneiro. Decididíssimo. Decididíssimo. Bom... O Brian Cox é branco pra caralho. E aí ele é o Romário velho por algum motivo. Ah, mas aí a história explica. Ia ser muito confuso começar a série Eurico com o Brian Cox preso no futuro falando... Ô, Peter. Eu acho possível, cara. Eu também acho. Tem que pensar só no roteiro pra você deixar bem amarradinho. Olha que escroto, querido. Então é isso. A gente se adressa a história de Eurico Miranda e Pablo Escobar. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti